Mas eu não quero outra vida Pescando no rio de Gereré Oito e peixe bom tem siripatola de dar o pé Quando no terreiro faz noite de luar E vem a saudade me atormentar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar Se tenho na feira peijão rapadura pra que trabalhar Eu gosto do rancho, o homem não deve se amufinar Não quero outra vida pescando no rio de Gereré Oito e peixe bom tem siripatola de dar o pé Quando no terreiro faz noite de luar E vem a saudade me atormentar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar